Ah, eu vou falar aqui do perfume mais polêmico da minha coleção. Você aí quer saber um pouco mais do Black Oud, famoso Black Oud de Lancome? Nessa versão aqui dessa caixa especial, fiquem comigo! Olá, queridos amigos do canal Fred Rocha, bem-vindos ao universo de perfumosidade, tudo bem? Olha, vou convidar vocês aqui, após assistir esse vídeo meu, assistir esse meu vídeo anterior, beleza? Então vamos falar de Black Oud, nessa caixa especial aqui, maravilhosa, já é do Oud dele. Olha, é um perfume extremamente polêmico, mas polêmico por quê, Fred? Porque ele tem muitas pessoas que gostam imensamente dele, e tem muitas pessoas que não gostam tanto, mas vai de gosto de cada um, e eu sou um dos que gostam, tá? Esse perfume aqui da Lancome, eu gosto bastante, me falo muito feliz. Você aí tem essa perfumosidade da Lancome aqui, então vamos mostrar a caixa dele. Essa caixa especial, esse é do lado, muito bonito, aliás, dourado com as inscrições. Deixa eu ver o que fala aqui, hum, é coisa boa, é coisa boa, é só maravilhosidades, tá? Então, a caixinha, essa delicinha, e aqui vem essa maravilhosidade. Aquele, o perfume aqui, ele vem acomodado nessa coisa maravilhosa, nessa caminha maravilhosa aqui, ó. Parece muito com a perfumaria árabe, os perfumes árabes vêm assim, ó. Olha que lindo, né? Não perde nada essa caixa aqui. Achei uma caixa muito delicada, muito bonita. Black Wood. Olha ele aqui. Então, esse é o frasco do Black Wood. É um frasco bem imponente. Aqui lembra muito aquelas taças de cristal, né? Aqui é a parte de cima dele também, é liso. É um frasco luxuoso. E, pro preço dele, média de 90, 100 e poucos reais, é muito luxuoso mesmo, ó. Da Lonco, muito luxuoso. Vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar aqui, ó. Essa aqui é a parte que tem as determinações. Esse daqui, validado em 2023. Lonco 100ml. Coisa boa por dentro. Então, o spray, né? Expressão assim, chique. Alguns falam que ele lembra o Tom Ford, o Wood Wood. Ah, mas isso aí, né? Como eu ainda... A gente tem que carece ainda de conhecer com mais intensidade. Mas o importante agora é essa fragrância aqui que nos remete ao quê? O que me remete? Vamos lá. Vou passar ele aqui. Um jato muito bom, gente. Olha, eu sinceramente, sinceramente, eu sempre gosto de falar sem dó, não é verdade? Ele tem um quê? Abonilhado. Um quê? Assabonetado. Um quê? Madeirado. Né? Tem um toque desse Wood, né? Esse Wood dele, ele me vem essa vibe assabonetada. Ele me vem essa vibe assim, amadeirada. Um quê? Que eu posso falar, que o pessoal fala bastante, que tem essa lembrança resinosa, medicinal. Então, ele é um perfume, pelo menos na minha pele, nos primeiros 30 minutos, sempre foi muito agradável. Aí, depois desses 30 minutos, ele vem essa parte amadeirada com mais força. Se você quiser comparar ele com o Essencial Wood, não vai pegar, porque ele tem traços e nuances do Essencial Wood diferentes, né? Nesses traços diferentes. Porque o Wood tem várias facetas da forma como ele é trabalhado, tá? Essas facetas aí, com esse Wood um pouco mais trabalhado na forma medicinal. Questão de fixação, gente. Até pelo valor dele, ele é bom, tá? Assim, no meu sentimento, é bom. Seis horas ali, tá de boa. Tá de boa. Por ser um perfume amadeirado, nessa vibe dele aqui, ele tá tranquilo. Ganhar uma dica da habilidade. Pra quem gosta de perfumes amadeirados, com esse queiro, né? Medicinal, tudo. Vai gostar do Blackwood. Então, não é à toa que muitas pessoas gostam dele. Como também, muitas pessoas vão achar um pouco. Isso acontece não só com esse Blackwood, mas com outros perfumes com notas de UD. Deve ter um pouco de cuidado, ter nota de UD ou notas derivadas olfativamente do UD, né? Então, algumas motos que lembram um pouco o UD. E esse aqui é um perfume, nessa perspectiva, muito agradável no meu sentimento. Muitas pessoas gostam dele. E você, o que vocês acham do Blackwood de Lonco? Então, a projeção dele é uma projeção média. Então, ele não vai ser um perfume explosivo. Eu talvez até carteira dele. Embora ele tenha um aspecto aqui de frasco que lembra muito de perfumes explosivos, mas eu não vejo explosivo. Questão de Blackwood. Ele é um perfume que é aquele tipo de perfume que você tem que estar com um olfato um pouco mais apurado ou que goste de perfumes que não agradam tanto as massas. Eu acho que esse perfume aqui não é um perfume que vai agradar muito as massas. Até mesmo, se for realmente com essa pegada tão parecida ao Tom Ford, o Tom Ford, os meus perfumes do Tom Ford, eles não vão ter esse grau de pegada ambiental tão grande, né? Numa perspectiva dessas perfumosidades, tá? Então, tá aqui a minha pequena review desse perfume aqui. O Blackwood de Lonco. Eu sei que vocês queriam que eu falasse mais, então tá aí. Eu acho que a forma que eu mostrei aqui é uma forma que vai deixar mais fácil na escolha desse perfume. Espero que realmente tenham gostado. Até a próxima. Fui! Fui!